Eu não advogo, senador Pinheiro, que a gente faça, tente impingir para os estados uma redução drástica da tributação sobre telecomunicações, porque isso é uma parcela importante da receita e evidente que se eu digo para um estado, olha, nós vamos diminuir x% da sua receita, nós vamos ter que dizer como é que vai cobrir aquela despesa, porque o orçamento do estado não está com sobra. Mas se nós pegarmos alguns aspectos, por exemplo, a banda larga fixa, a banda larga fixa, senador Pinheiro, se nós pegarmos o que se arrecada de ICMS com banda larga fixa, não dá 3% da receita de ICMS. Nos grandes estados dá menos de 1%. Então nós estamos falando de um serviço que todo mundo diz que é essencial, nós sabemos que é essencial, é importante, tem que ser expandido e nós cobramos até 35% por dentro, quer dizer, cobramos 40 e tantos por cento de carga tributária nesse serviço. É claro que isso é um gargalo, é uma barreira de acesso para fazer. Então, por exemplo, a Vossa Excelência mencionou, eu acho que o Senado podia ajudar nisso. E não digo nem zerar, mas nós podíamos, por exemplo, se a banda larga fixa fosse reduzida, tivesse o ICMS reduzido para 10%, alíquota de 10%, com certeza não daria perda de mais de 1,5% no ICMS. E perdas que, na verdade, seriam nominais no primeiro momento, porque a expansão do serviço reporia essa receita tranquilamente. Nós poderíamos rapidamente ter uma compensação ou até um crescimento da receita. Mais ainda, Senador, se nós expandirmos a banda larga fixa, e hoje você vai expandir, vai ser por fibra ótica, porque é praticamente o mesmo preço fazer uma rede de cobre ou uma rede de fibra ótica. Se você expandir a banda larga, você vai expandir telefonia, você vai expandir TV por assinatura, porque hoje esses serviços são todos convergentes, a mesma infraestrutura vai servir. Na verdade, nós teríamos um aumento muito grande do uso e um aumento da receita dos Estados. Então, eu acho que essa seria uma questão, uma bandeira para o Senado pegar. Vamos baixar a banda larga fixa, vamos expandir para a gente atender 95% dos domicílios no Brasil. Eu não falo 100%, porque tem lugar que fica inviável chegar com a banda larga fixa. Aí você faz por satélite, faz por rádio.